Música Olha só com quem eu estou aqui agora, é o Robson José Alves do Jardim 1º de Maio, que está levando o primeiro prêmio do último domingo do São Paulo da Sorte, 4 mil reais. Robson, conta para o pessoal, você estava num momento muito difícil quando recebeu a notícia, não é? Sim, sim, estava sofrendo um pouco, estava na praia, tomando sol, queimando um pouquinho, muito bom. Na hora, a vontade foi de continuar lá, né? Voltar daqui a uma semana. Vai fazer o que com esse prêmio? Provavelmente outra viagem, outro final de semana com a família. A dica é perseverar, sempre estar comprando todas as semanas. Você compra sempre pela internet, pelo aplicativo? Sempre pelo app. Muito seguro, prático, né? Você está na sua casa, você deitado na cama, você já faz a compra e são idôneos, viu? Pode confiar. Uma sensação maravilhosa, né? De tranquilidade. É um presentão, né? E vontade de ganhar mais. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar! 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 Obrigado.